A reportagem do Jornal Correio, dessa vez falando junto à localidade de Ferreira, proximidade do Leixão, onde aconteceu um homicídio. A vítima fatal foi identificada como Arthur Guilherme Guterres, de 41 anos de idade. A gente fala portanto na propriedade dele. Ainda conversamos também com a viúva, que contou alguns detalhes também para a polícia com relação a como teriam acontecido esses últimos contatos, como teriam sido com o Arthur. A polícia já apura mais informações. Esse caso, portanto, que aconteceu, a gente repete, aqui junto à Ferreira. Foi, segundo levantamentos iniciais da polícia, um tiro frontal na cabeça e que, claro, leva a polícia a duas linhas investigatórias iniciais. Uma delas, a possibilidade de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ou execução. Por isso, a polícia ainda vai apurar também algum tipo de histórico, algum tipo de situação que possa justificar e levar algum suspeito também desta situação, desse caso que a gente vem conferir aqui junto, portanto, à localidade de Ferreira, proximidades do Leixão, que a gente pode acompanhar aqui na propriedade do Arthur Guilherme Guterres, com 41 anos de idade, ele é a vítima fatal desse homicídio, mas que com possibilidade também de ser um latrocínio, conforme a polícia ainda vai apurar também, pelo que a gente pode verificar. E a reportagem do jornal O Correio fala nesse momento. Esse ponto que a gente observa agora é onde foi localizado o corpo, portanto, e agora se aguarda a chegada da perícia para novos levantamentos e também informações que possam auxiliar a polícia na investigação a partir de agora. Com a informação da reportagem móvel do jornal O Correio, falou o repórter José Renato Ribeiro.